O Coelhinho já passou por aqui e deixou muitos ovos de Páscoa. São mais de 60 opções. Pesquisa tudo. Preço, qualidade. Você entendeu? Aquele que tiver o preço melhor é que eu compro. São diferentes tamanhos e sabores. O mais vendido é o de chocolate ao leite. Algumas empresas apostaram no mix, né, pra criança. Outras apostaram num mix menor e focando adulto, né. Então, assim, no geral, nós temos um mix bem variado, né, não só de ovos. Uma parte de chocolates, bombom. Para quem gosta de frutas e recheios bem generosos, os ovos caseiros entram em cena para adoçar a Páscoa. Os ovos caseiros caíram mesmo no gosto dos clientes. No ano passado, 400 ovos como este foram produzidos pela Shirley. Muita gente ainda ficou na vontade sem conseguir comprar. Diante do sucesso de vendas, a confeiteira decidiu aumentar a produção neste ano para mil ovos de Páscoa. Hoje a gente mais que dobrou, né, em relação ao ano passado. E a nossa demanda está muito grande, a expectativa muito grande também para a Páscoa deste ano. A Páscoa também gerou mais empregos, já que foi preciso contratar reforço para dar conta de tantos pedidos. Eu acho que tudo é uma responsabilidade muito grande, empregar as pessoas. Então, assim, quanto mais gente fizer, melhor e a gente poder empregar mais gente também. Seja qual for o chocolate, a data merece ser celebrada com alegria. Feliz Páscoa!